Quando uma pessoa trabalha para você e vai embora da empresa, o que ela leva e o que ela deixa de legado? Nesse vídeo, você ouvirá algo muito relevante sobre esse casamento temporário entre empresa e funcionários. Você não pode perder e isso pode mudar o seu jeito de ver essa relação. Esse vídeo vai dar dislike e vai dar like. Olá, meu nome é Marcos Alexandre, sou empreendedor e empresário no ramo de embalagens há quase 20 anos. Estou aqui para compartilhar as minhas experiências práticas. Ajudar empreendedores a não viver no mundo da miséria e nem da sobrevivência. Porém, prosperar os seus negócios e serem felizes com eles. Curte aqui embaixo, ative o sininho, se inscreva no meu canal e me ajude a levar esse conteúdo para mais empreendedores que precisam. Muito obrigado. Mês passado, foi aniversário na minha empresa. Nós entregamos as placas para os funcionários que tinham aniversário também acima de três anos na empresa. Uma dessas pessoas estava saindo, finalizando os seus dias na empresa porque estava fazendo uma transição, ia fazer outras coisas, trabalhar em outro segmento. E eu fiquei refletindo. Aquela funcionária estava há sete anos na empresa. E eu pensei, nossa, quanto tempo essa pessoa dedicou à empresa? Quanto tempo da vida dela? Foram sete anos. Não são sete meses, são sete anos. E eu comecei a pensar, o que de bom ela está levando daqui? Uma pessoa que trabalha sete anos numa empresa, por mais que ela tenha errado algumas vezes algum trabalho técnico ou até mesmo de comportamento, se essa pessoa ficou sete anos numa empresa, ela tem que ter feito algo que apagasse, que fosse muito mais positivo, que pesasse mais na balança do lado positivo para que não fosse relevado, por exemplo, as falhas. Caso contrário, a direção da empresa seria uma direção muito incompetente. ter uma pessoa que trabalhou sete anos na empresa e essa pessoa não ter somado, não ter doado para a empresa. Aí você pode me perguntar, doado não? Ela vendeu o serviço dela, a empresa comprou o serviço dela. Olha, eu, como empresário, não penso assim. Ela poderia ter escolhido trabalhar em outras empresas, em outros segmentos, mas não. Ela confiou na minha empresa e trabalhou ali doando os sete anos da vida dela, da vida profissional dela. Eu me cobro em querer saber o que essa pessoa levou de legado da empresa para a vida dela. Aprendeu o quê? Desenvolveu o quê? Saiu deprimida porque sofreu muita pressão nas atividades que exerceu, nas funções? Talvez eu tenha essas preocupações, porque eu não contrato apenas o trabalho das pessoas, e sim as pessoas. O papel do funcionário é prestar um serviço dedicado à empresa, somando as suas forças para que a empresa tenha resultado, pois é apenas através dos resultados que a empresa mantém a sua sustentabilidade. O funcionário também precisa deixar um legado na empresa quando ele vai embora. Assim como eu me preocupo com as lembranças que o funcionário que saiu terá da empresa, o funcionário deveria também se preocupar com as recordações, com as lembranças que a empresa tem dele. Imagine a empresa colocando num quadro a foto de todos os funcionários que já trabalharam lá. A gente vai olhar para cada rosto. Quais as recordações que a gente vai ter? Porém, muitas pessoas não têm noção disso, principalmente da área de vendas por uma questão cultural. E a culpa disso é até mesmo dos próprios empresários, das próprias empresas. Tem empresas que querem buscar, por exemplo, vendedores ou gerentes comerciais prontos do segmento deles com a carteira inclusa. Se o vendedor, se o gerente não trouxer a carteira de cliente do concorrente, ele não contrata. E para trazer essa pessoa com a carteira de cliente do concorrente, vai ter que remunerar muito mais para atrair aquele vendedor, aquele gerente. Eu faço parte de um grupo de empresários, de um mastermind no Brasil, e em determinada reunião, em determinado encontro, nós recebemos uma visita. E aí, eu me lembro de um encontro que eu participei com alguns empresários a nível nacional e tinha ali um convidado que foi dar uma palestra falando do case dele. Eu não vou dizer nem qual é o segmento dele, mas eu vou dizer que no case dele, ele contou que teve um resultado muito acelerado. Ele abriu o seu negócio e em seis meses a empresa dele já estava maior do que as empresas concorrentes. Aí ele explicou que ele fez proposta, ele fez uma pesquisa para saber quais eram os melhores vendedores das empresas do segmento, quais eram os melhores gerentes, e já trouxe as pessoas prontas. Ou seja, dessa forma, ele conseguiu um grande êxito. Aí você me pergunta, Marcos, o que tem de errado nisso? Olha, eu não posso dizer para você se existe algo de errado nisso. Não vou entrar aqui no mérito da questão se é ético ou se é antiético. Eu não faço isso. Eu não faria isso. E se eu dependesse de ficar bilionário? Fazendo isso, eu acredito que eu não ficaria. Porém, eu vi ali, no meio daqueles mais de 40 empresários, todo mundo achando muito bonita a história daquele empreendedor. Eu não trabalho assim. Prefiro contratar e treinar. Já recebi funcionários de outras empresas concorrentes, já contratei sim, que estavam, inclusive, desempregados. Eu não pedi nem sequer informação da concorrência. E talvez isso seja um exagero. Porque se fala, e não é errado dizer, que nós precisamos de conhecer os nossos concorrentes, os nossos inimigos. Porém, nós temos outras formas de conhecê-los. Eu já treinei muita gente e já aconteceu alguns casos de concorrente querer buscar alguém com carteira pronta. E teve casos que as pessoas foram. Eu dava carro para elas trabalhar, dava telefone, combustível, pagava o salário, dava prêmios, dava uniforme. E as pessoas pensavam que a carteira não era da empresa. Me doava, a empresa suava a camisa no marketing, gerando leads, se posicionando bem digitalmente. Porém, mesmo assim, existe uma cultura do vendedor achar, do gerente achar, que a carteira é dele, mesmo tendo sido ele pago para participar da construção daquela carteira. Isso será que é deixar legado? Claro que não. As lembranças dessas pessoas nunca serão boas, mesmo elas tendo feito alguma coisa de bom. Mas tem determinado tipo de falha, determinadas atitudes das pessoas, que quando você coloca na balança, faz com que, quando você olhar a foto daquela pessoa no quadro de ex-funcionários, você, como empreendedor, não tenha boas recordações, diferente de pessoas que cometem erros técnicos, como falei, ou até mesmo através de alguns maus comportamentos, mas que não interferem no resultado da empresa, pois aquela pessoa também tem boas qualidades, que faz você olhar para a foto delas no quadro e ter boas recordações, e, às vezes, nem lembrar dos pontos negativos daquela pessoa. Grave isso! Uma pessoa que deixa o legado ruim numa empresa, ela vai fazer isso de ciclo em ciclo. Hoje fez com a minha empresa, fez com a sua empresa. Amanhã vai fazer com a empresa do seu concorrente. Se comigo, que faço uma gestão humanizada, treino a pessoa para que ela esteja apta a trabalhar em qualquer segmento, e não apenas no meu, a pessoa faz isso, imagina numa empresa que ela vai ter uma relação puramente de troca de serviços por salário, de serviços por comissões. É a mesma coisa que o cara que casa com a amante que era casada e traía o marido. Agora, depois de casado, com essa amante, já não é mais amante, ele vai cobrar dela fidelidade. Como eu não estou aqui para julgar ninguém, pode ser que haja alguma exceção. Voltando aqui à relação empresa e funcionário, esse tipo de atitude de um funcionário é um mau comportamento e falta de gratidão, porque um dia a empresa confiou nessa pessoa. Essa relação precisa ser mais humana de ambas as partes, tanto da empresa para com o funcionário, tanto do funcionário para com a empresa. O papel da empresa precisa ser muito além de cumprir as suas obrigações trabalhistas perante o funcionário. Uma pessoa que trabalha 3, 4, 5, 10 anos numa empresa precisa levar um legado da empresa sendo um pai melhor, um irmão melhor, um filho, uma filha, uma mãe melhor. Que cada funcionário e cada empresa reflita sobre essa troca nesse relacionamento. Passamos aqui por um tempo. Nossa vida é pequena. Um dia nós vamos daqui. e o que nós deixamos, o que nós construímos de mundo melhor. É errado a empresa pensar e buscar o lucro? Não, pois é através do lucro que ela vai recompensar o funcionário e precisa haver essa recompensa porque ambos precisam caminhar juntos, ganhar juntos. Tem funcionário que não gosta de ver, por exemplo, o patrão ficando rico, de ver o patrão trocando de carro. Isso é falta de compreender os méritos. Porque se a pessoa está naquela situação, imagine o preço que ela pagou lá atrás para conquistar o que ela conseguiu. E é errado o funcionário pensar no bom salário, em melhorar o seu salário? Claro que não, porque é através dele que ele faz o seu pé de meia, que ele sustenta a sua família, que ele sustenta a si próprio. O que eu falei aqui é o que eu penso de uma gestão empresarial concernente a pessoas. Eu busco o lucro, porém, sem deixar, é claro, de investir no ser humano e de procurar fazer com que as pessoas que trabalham comigo, mesmo que sejam por um mês, saiam melhores do que entraram. Que você é empreendedor. Não pense apenas no trabalho do seu funcionário. Ele é uma pessoa. E você, como construtor de um Brasil melhor, você precisa construir bem também, ajudar na construção da família daquele empreendedor, da família daquele funcionário. Será que esse funcionário está indo para casa cheio de problemas da empresa? Será que ele está estressando os filhos, respondendo mal os filhos, ou brigando com a mulher estressada, porque está vindo carregado de problemas da empresa? A sua empresa é assim? Ela gera problema nas famílias? Ou você ajuda aquele funcionário a levar paz para dentro de suas casas? E o funcionário precisa também ter essa preocupação. Ele está contribuindo com o bem-estar, com a família, com o sacrifício do empreendedor, do empresário, que escolheu enfrentar as dificuldades de empreender, resistir às dificuldades? Será que ele está recompensando a confiança que lhe foi dada? Fica essa pergunta e as suas reflexões. Talvez você não concorde com o meu jeito de ver gestão de pessoas. Tudo bem? Agradeço a você por ter ficado aqui até o fim, mesmo não concordando com tudo que eu estou falando. Gostou desse vídeo? Curte aqui embaixo, ative o sininho, se inscreva no meu canal e me ajude a levar esse conteúdo para mais empreendedores que precisam. Muito obrigado!